A Aparecidense vai precisar de dois gols contra a Caldense para tentar avançar a próxima fase da Série D. Dentro do nosso campo, um campo bom também, que facilita o jogo, talvez acelerar a bola, que é algo que sempre é importante dentro do que a gente propõe, você ganhar o espaço e aproveitar isso bem, então num campo melhor você consegue fazer isso melhor. E espero que isso aconteça, que a gente faça mais um grande jogo e que a gente vença, o principal, de cada vez vencer primeiro, e se der, com certeza, poder fazer um gol a mais aí para poder estar classificando direto. O jogo é sexta-feira, às quatro da tarde. Quem sabe esse calorão não ajuda o camaleão? Espero que sim, espero muito, até porque lá em Poço de Caldas é um clima diferente, né? É bem mais frio, estava lá, não tem o calor que tem aqui, então espero que o time desse possa sentir isso e que a gente possa fazer um jogo muito intenso e poder aproveitar isso da melhor maneira possível. E Tiago Carvalho tem projetos ousados. A esperança é que a gente possa ganhar um calendário melhor para o ano que vem, uma Série C, então estamos em busca disso, para que a Aparecidense continue crescendo, né? Em todos os aspectos, para a gente continuar forte.